Vamos aplicar, então, um nude clássico, é uma cor bem clarinha, nude mesmo, tá ok? E é da Avon, é da linha Marking Gel Finish, sete em um. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tchau, tchau. Bom, meus amados, espero muito que vocês tenham gostado aí também do nude clássico, olha que cor mais linda, mais delicada, tá vendo? Olha que lindo e delicado, né? Ó, uma cor bem delicada. E eu já pintei também aqui, eu já pintei aqui também a plaquinha também com a cor que eu já, pra finalizar, mais uma cor de esmalte Zavon. E se você gosta de dica de unha, tá? Deixa teu comentário aí, me fala se gostou, o que você achou, a secagem é muito boa, a secagem é rápida, vale muito a pena. É da linha Avon Cosméticos. E se você gosta de vídeo de esmaltaria, não esquece de deixar seu comentário, tá bom? Beijos, fique com Deus, Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.